Quando brinca o prazer, açoitar o ar, o lua, estrela do mar, o sonho não, que sabe um dia, a fúria desse vão, vira o lapidão, o sonho até gerar o som, como querer, cartanear, o que há de bom, eu nunca mais vou respirar, Se você não me notar, eu posso até morrer de nome, se você não me amar, e o meu já tinha vida, recebou, morreu, no pé que brotou Maria, vem Margarida nasceu, e o meu já tinha vida, recebou, morreu, no pé que brotou Maria, vem Margarida nasceu, Levou-nos meus planos, meus cobres enganos, nos meus vinte anos, no meu coração, e além de tudo, me deixou mudo, o violão